Já tá filmando, né? Olá, tudo bom? Bom, sou o Jonas Martins e seja muito bem-vindo ao canal Mô Estimado e hoje eu vou preparar uma costela no vinho branco e para isso nós vamos usar 2 kg de costela, 2 taças de vinho branco, 3 colheres de sal, suco de 2 limões, 2 cebolas, uns 3 dentes de alho, 2 pimenta dedo de moça, 3 folhinhas de louro, um punhadinho de salsa, um punhadinho de tomelho e um punhadinho de alecrim, nós vamos picar todo esse tempero, colocar no liquidificador, bater tudo e depois temperar a carne e ela só vai ficar pronta amanhã, quer dizer, ela vai ficar no tempero de hoje para amanhã, vem comigo que essa costela vai ficar deliciosa! Então, vamos lá! Vamos lá. Quatro. 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar a costela aqui dentro. E agora a gente vai despejar o tempero dentro do saco com a costela. Vamos acrescentar as três folhinhas de louro aqui dentro, agora vamos fechar o saco e passar um lacre. Vai ficar bem o lacre, dá uma chacoalhada para o tempero aderir bem na carne. E ele vai para a geladeira e vai ficar até amanhã de manhã. Aproveitando, eu gostaria de pedir aos que não são inscritos para que se inscrevam no canal e vêm com a gente. Então, estimados, depois de passar a noite na geladeira, agora a gente vai colocar numa forma, vai despejar ela com tudo dentro da forma. E agora a gente vai despejar aqui meio quilo de banha de porco derretida em cima. E agora a gente vai forrar com papel alumínio e para o forro. Vou passar mais um alimento fora para ficar bem fechadinho. Pessoal, tem que fechar bem fechadinho. Vou botar no forno. 150 graus durante 4 horas, vai ficar aqui. Depois a gente vai ver como é que vai ficar. Então, meus queridos, depois de 4 horas no forno a 150 graus, vamos tirar... Vou botar lá na mesa e já mostro provando para vocês. Vamos ver se ficou molinha, pessoal. Olha isso aí, está soltando. Agora vamos pegar um pedacinho aqui. Para acompanhar, vou colocar purêzinho de batata baroa. E agora vamos provar. Então, estimados, vamos provar agora essa costela com vinho branco, a moda antiga. Então, essa aqui é uma maneira, a moda antiga, com essa banha de porco. Depois a gente tira a banha, claro. E vamos ver se ficou mole. Meu! Dá um pouquinho de purê de batata baroa. Hum... Pensa no sabor delicioso que está essa costela. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Agradeço a todos por terem assistido. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.